Olá clientes e amigos Tessiarte, mês de coleção nova, mês de promoção aqui na Tessiarte, você não pode deixar de conferir. Nesse mês você encontra a nossa coleção completa, lençol em malha, 100% algodão, tamanho casal e tamanho queen. Aquele lençol super prático para o dia a dia, nesse mês 40% de desconto para você cliente Tessiarte. Cores neutras, tons de amarelo claro, verde claro, verde musgo e azul você encontra tanto no tamanho de casal quanto no tamanho queen com 40% de desconto. E além disso, nossa coleção completa de banho você não pode deixar de aproveitar. São toalhas, coleção banhão por exemplo com 40% de desconto, essa coleção Altenburg. Kits completos você encontra também, kits com 4 peças, 2 toalhas de banho, 2 toalhas de rosto, toalhas mais pesadas, mais felpudas, com detalhes estampados, num preço espetacular para você nesse mês cliente Tessiarte, até mesmo para você estar presenteando uma ótima opção exclusiva e diferenciada. Além disso, nossa coleção nova de toalhas fio modal, aquela toalha mesmo com absorção pré-testada, super macia, você encontra nesse mês a coleção completa de banho e de rosto, marrom, verde, laranja e no rosa seco. Nesse mês também promoção metade do preço, 50% de desconto, toalha com detalhe do bordado barrado. Coisa mais linda essa coleção, a cor Marsala por exemplo. O maior sucesso nesse momento, essa toalha sai apenas R$ 29,90 na promoção nesse mês Tessiarte. Você encontra 4 opções exclusivas de cores, Marsala, o beige, o branco e o rosa pink você encontra nesse mês também. Além disso, a coleção de banhão Atlântica com descontos exclusivos e a nossa linha infantil e infanto juvenil, toalhas com detalhe transfer, isso mesmo, aquele detalhe todo ele trabalhado, olha que toalha mais charmosa. Nesse mês você encontra para a menina essa coleção no tom do lilás, tanto o banho quanto o rosto. Essa coleção no rosa seco, o detalhe da toalha de rosto trabalhada, aquela toalha mais suave, uma toalha que seca já na absorção pré-testada, ela é pré-lavada. E para os meninos você encontra também ela no tom do azul trabalhado, todo ele estampado, ou ele até mesmo no tom do cinza claro. A coleção completa para você renovar as suas toalhas de banho, os seus lençóis em malha, nesse mês com descontos imperdíveis. Afinal, renovar a casa e deixar a sua vida ainda mais aconchegante em 10 vezes sem juros, só aqui na Tessiarte. Vem correndo aproveitar! Além disso, você encontra nesse mês também a coleção completa de jogos de lençol aqui na Tessiarte. E lembrando que nós temos em todos os tamanhos, coleção King e Super King. Você encontra jogos de cama em micro percal 300 fios, aquela coleção clássica, o lençol de baixo liso, o lençol de cima com as fronhas estampadas. Nessa coleção completa, o clássico 400 fios algodão egípcio, você encontra nesse mês no tamanho Super King para colchões mais altos, branco, palha, fende, cores mais neutras. Nesse mês também, no tamanho Queen casal e solteiro, nossa nova coleção de jogos completos em malha 100% algodão. O lençol de cima, o lençol de baixo e as duas fronhas, com detalhes mais sobres, cores mais neutras, tanto ele em tons de verde, lavanda, bege. A coleção de percal 300 fios, que está com 60% de desconto nesse mês ainda, exclusivo para você, cliente Tessiarte. Aquele micro percal no toque acetinado, super confortável, com aquele requinte, aquele glamour que só você merece nesse mês. A coleção completa no tamanho de casal também, tanto em malha 100% algodão, quanto no percal, quanto no 300 fios, você encontra. E a linha infantil, infanto-juvenil, essa coleção, por exemplo, em malha solteiro. Com estampas, essa daqui, coleção com desenhos do pirata, você encontra para menino. Aquele jogo super macio e o bacana, não precisa passar. Super prático e fácil para o dia a dia. Para as meninas, no tom do rosa, uma coleção mais alegre, mais estampada, com detalhe no lençol liso, trabalhado. Ou seja, toda essa coleção de jogos de cama completo, para você renovar sua casa, sua vida e sentir e desfrutar daquele glamour que só você merece. Preços exclusivos, descontos imperdíveis em 10x sem juros. Não fica de fora dessa, não. Vem correndo aproveitar e renovar sua casa, sua vida, com só o glamour e o conforto que você encontra aqui. Vem correndo para cá!